No lado de fora, cerca de 10 funcionários da Nova Cap podam árvores no estacionamento do parque. Na portaria, o grafiteiro termina o slogan do mais novo programa do governo. Lá dentro, presos do regime semiaberto abrem balas para drenar poças de chuva. Parece que o parque Saburo Noyama vai ganhar um cuidado que há muito tempo não recebia. Isso aqui é um lugar de saúde, então tem que ter essa concepção e tomara que aconteça. Estou esperando. É lixo de sobra na lateral do parque, o corrimão da ponte no chão. Banheiros fechados por causa do mau uso, ou abertos, mas desse jeito. Pontos pichados até uma árvore. E ainda os postes estão sem lâmpadas, o que atrai usuários de drogas e bandidos. Aqui tem muito assalto. Muito assalto, o povo, ontem, um dia que o amigo meu foi roubado aqui por causa que o cara estava com a faca. Aqui tem muito perigo. O GDF promete dar um jeito nisso a curto e médio prazo, aqui e em outros 71 parques do DF. Só 12 estão abertos ao público hoje. E a revitalização do Saburo Noyama vai servir de piloto para os outros. Só o simples fato do governo estar olhando pra gente é uma esperança de que vai melhorar. Então a gente recebe essa notícia com muita alegria. Vamos esperar que se concretize, né? O espaço, ele é cercado por esse alambrado, que no fim das contas não consegue espantar os invasores. Até porque a cerca não é muito alta e no decorrer dela a gente encontra vários buracos. O governo promete combater isso, dificultar esses acessos fora do horário permitido. Promete também colocar mais policiamento aqui dentro. Estamos falando de um terreno de mais de 90 hectares. Outra dor de cabeça é a entrada de bebidas alcoólicas no parque, que é proibida. Pra evitar isso, as churrasqueiras vão ser fechadas.